Olá, crianças! Nossa atividade de hoje é na apostila Aprende Brasil, lá na página 9. Então, vamos abrir a nossa apostila na página 9. Aqui na página 9, a gente vai pôr a data de hoje, dia 27 do 9. E nós estávamos falando sobre alimentos, sobre restaurante, e hoje eu vou mostrar para vocês uma musiquinha muito legal sobre comida, sobre a importância da nossa alimentação. Então, vocês vão assistir o vídeo e depois vão assistir a musiquinha do Patati Patatá, tá bom? Então, nossa atividade é Preciso Comer para Poder Crescer. Cante esta canção e identifique os alimentos citados. Será que todos eles fazem bem para a saúde? Nessa musiquinha aqui, meus amores, que se chama Comer, Comer, Tem um monte de alimentos que eles falam aqui. Tem os alimentos que fazem bem para a saúde e aqueles que não fazem. Vamos ler aqui com a professora? Vou cantar devagarzinho para vocês acompanharem e entenderem quais são os alimentos falados na musiquinha, tá bom? Então, a musiquinha é Comer, Comer. Começa assim. Quero acordar bem cedinho, fazer um lanchinho, laranja, café, leite e pão. Quero também chocolate, iogurte, abacate, biscoito, presunto e melão. Quero comer toda hora uma torta de amora, bolinhas de anis ou caju. Eu gosto mais de torrada e uma baita fritada de carne de cobra e tatu. Eu gosto mais de torrada e uma baita fritada de carne de cobra e tatu. Até de tatu, de cobra faz mal, mas que comilão! Nham, nham, nham! Comer, 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 é o melhor para poder crescer. Comer, 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 é o melhor para poder crescer. Alguém aí em casa já conhece essa musiquinha? É muito legal e ela é muito rápida. Vou mandar o clipe do Batati e Batatá para vocês assistirem várias vezes aí em casa, tá bom? E o que a gente vai ver aqui nessa atividade? Vocês viram que eles falam um monte de nomes de comida? Fala laranja, café, o leite, o pão, chocolate, iogurte, abacate, o biscoito, presunto e melão. Tem também torta de amora, bolinha de anis e caju. E torrada e fritada de carne de cobra e tatu. Será que a gente pode comer carne de cobra e tatu? E aí, aqui fala que faz mal, né? Que não podemos comer carne de cobra e tatu. Então, olha só, é uma musiquinha muito legal, muito divertida e bem rápida. Assistam o vídeo da musiquinha do Batati e Batatá que vocês vão gostar. E o que a gente vai fazer aqui nessa atividade, então? Todos esses alimentos que a gente falou aqui, a gente vai virar a página. Então, lá atrás, no verso dessa página 9, a gente vai pôr a data também, então dia 27 do 9. E a gente vai desenhar todos os alimentos que aparecem na música. Então, olha só. Começa assim. Quero acordar bem cedinho, fazer um lanchinho laranja. Então, vocês vão desenhar. A laranja, o café, café preto. O leite, copo com leite. O pão, vocês podem desenhar o pão. E aí, ó, o abacate, o iogurte, a torta de amora. Tudo que fala de comida lá no texto, vocês desenhem e pintem aqui no verso da página 9, tá bom, meus amores? Então, essa é a nossa atividade de hoje. Identificar os alimentos falados na musiquinha e desenhá-los aqui no verso da página 9, tá bom? Não esqueçam de colocar a data e caprichem na hora da atividade. Desenhem com lápis de lição, pintem com lápis de cor e não esqueçam de mandar a foto pra Tia Ju.